Eu tenho 25 anos de idade, agora é que eu devia voltar à mocidade, mas você me trouxe dentro de um encanto, eu pareço ter 50 anos, é verdade. Eu tenho 25 anos de idade, agora é que eu devia voltar à mocidade, mas você me trouxe dentro de um encanto, eu pareço ter 50 anos, é verdade. Quando alguém pergunta minha idade, tenho até vergonha de dizer, hoje ninguém acredita que a saudade foi quem me fez tão depressa envelhecer. Eu tenho 25 anos de idade, agora é que eu devia voltar à mocidade, mas você me trouxe dentro de um encanto, eu pareço ter 50 anos, é verdade. Eu tenho 25 anos de idade, agora é que eu devia voltar à mocidade, mas você me trouxe dentro de um encanto, eu pareço ter 50 anos, é verdade. Eu tenho 25 anos de idade, agora é que eu devia voltar à mocidade. Eu tenho 25 anos de idade, agora é que eu devia voltar à mocidade, mas você me trouxe dentro de um encanto, eu vá falar da barra. Eu tenho 25 anos, é verdade. Eu tenho vinte e cinco anos de idade Agora é que eu devia cantar a humildade Mas você me trouxe chato de visão Se eu pareço ter me coitado, é verdade Eu tenho vinte e cinco anos de idade Agora é que eu devia cantar a humildade Mas você me trouxe chato de visão Se eu pareço ter me coitado, é verdade